E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Feliz ano novo, gente! Olha, eu já aproveitei esse fundo que eu comprei pra fazer uns videozinhos pro Reels. Vão me seguir lá no Instagram, tá aqui embaixo pra vocês. E já tô aproveitando pra gravar esse vídeo no canal, porque é um vídeo de agradecimento por 2021, é um vídeo das minhas metas pra 2022 e falando um pouco também das novidades que vai ter em 2022 aqui no canal, os projetos e tudo mais, eu resolvi fazer esse completão de vídeo aqui. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo e bora pro vídeo de hoje. Primeiro, eu quero agradecer muitas pessoas que fizeram do meu ano muito melhor. Minha mãe e meu pai, com certeza, são pessoas extremamente importantes pra mim, que me ajudaram muito no ano de 2021, me apoiaram muito, estão entrando de cabeça comigo em novos projetos pra 2022, investindo em mim também, então eu quero muito agradecer os dois. Tá sendo muito bom ter vocês perto de mim. Meus amigos, né, a Maiara e a Maria, que sempre gravam vídeo aqui comigo, eu tô morrendo de saudade delas. E que 2022 seja um ano incrível pra nós três, a gente tem uma conexão muito grande. E é muito bom gravar vídeo com vocês, é muito bom ter vocês aqui perto de mim, vocês são, assim, incríveis. E agradecer a minha família, né, minhas tias, minha tia Lu, minha tia Kátia, a Ju, tia o Paulo, que também sempre estão comigo, família do meu pai também, que são incríveis, né, comigo. Gente, eu nem acredito que eu esqueci de agradecer o pessoal do prédio. É que tinha tanta gente pra agradecer que eu esqueci completamente, mas eu queria muito agradecer o pessoal do prédio. A gente fez uma família do 591, que tem grupo no WhatsApp, então foi um ano incrível ter vocês perto da gente. Todo mundo que mora aqui no prédio, a gente meio que fez uma família, a gente se ajuda quando a gente precisa, então eu quero muito agradecer vocês por sempre ajudarem a gente aqui de casa. Fernando, Erika, Bianca, Mayara, tia Kátia, Maria, meu pai e minha mãe, né, eu amo muito vocês, obrigado por tudo. E um beijo também no Vinícius e na Ana, que são os filhos do Fernando, e sempre estão aqui com a gente também. Muito bom ter vocês com a gente, viu? Minha mãe acabou de derrubar alguma coisa lá atrás. Beijo. E agradecer a todos os meus amigos, a Natacha e o Raul, todo mundo, a Luísa, todo mundo que tá aqui comigo também no canal. O ano de 2021 foi um ano onde eu aprendi muito, onde eu cresci bastante também. Aprendo muito todos os dias, na verdade, né? Então a gente finaliza esse ano com várias metas cumpridas, metas de parceria, inclusive, que eu consegui realizar esse ano, graças a Deus. São sonhos que estão se realizando aos poucos, né? E isso é incrível. Tô esperando que 2022 seja incrível. Eu tô com todas as minhas energias positivas pra esse ano. E eu desejo pra vocês também um ano em 2022 incrível, cheio de luz, positividade, alegria, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer um ano dourado, um ano cheio de alegria, de positividade, né? Chega de coisa ruim, chega de tudo isso, vamos focalizar nas coisas boas, porque a gente merece. A gente merece, com certeza. E eu vim falar aqui também um pouco sobre as minhas metas pra 2022, num geral. Então eu tenho meta de leitura, eu tenho meta pro canal, eu tenho meta de séries, meta de projetos, e eu vim contar um pouquinho como que vai ser 2022, como eu espero que seja, na verdade, né? Em relação às minhas metas de leitura, eu já falei no último vídeo, mas eu tenho a meta de ler 50 livros no ano. Então 2022 vai ser o ano dos 50, dos 50 livros. Tenho alguns livros, assim, que eu já tô anotando, que eu quero ler em 2022, e eu vou falar pra vocês, que é Trono de Vidro, que é a primeira série que eu quero ler em 2022. Já tá programado, eu tenho 5 primeiros livros e vou comprar o resto conforme eu for lendo, mas Trono de Vidro vai ser, sim, uma leitura de 2022 aqui no canal. Percy Jackson provavelmente vai ser outra leitura aqui do canal, outra série. Vou fazer vlog de leitura e tudo mais, porque eu sei que essas séries um pouco mais famosas talvez seja mais legal, né? Ter vlog de leitura. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Ah, e aproveita e deixa aqui nos comentários se tem algum capítulo dessas séries, assim, que eu preciso fazer react, sabe? Que eu preciso filmar enquanto eu tô lendo, que eu quero muito saber também, porque assim eu já faço, né? Percy Jackson provavelmente, eu vou ler, eu pretendo ler também O Senhor dos Anéis, pretendo ler também outras séries e livros que eu tenho aqui, vários, tipo, Malibu Renasce, vou finalizar Aragorn, vou finalizar a série de Aragorn, graças a Deus, finalmente eu vou terminar essa série. Tem outras que eu quero ler também, Crescente City 2 tá chegando aí em fevereiro e eu já comprei na pré-venda, então vai ter vlog de leitura desse livro também. Tô mega ansiosa pra conhecer mais da história do Hunt e da Bryce, né? Que é um dos meus casais preferidos. Então, gente, ó, tem muita coisa boa aí de leitura e a meta é ler 50 livros no ano, com certeza. Deixa aqui nos comentários qual que vai ser a sua meta. Vamos entrar junto em 2022 com essas metas de livros de leitura já estipuladas e a gente, ó, vai correr pra fazer essa meta se concretizar no final de 2022. Agora eu vou falar umas metas do canal, tá? Nós vamos continuar com três vídeos por semana, pelo menos por enquanto, né? Vai ter bastante três vídeos por semana. E eu quero voltar a fazer mais conteúdo no Instagram e no TikTok. Eu dei uma parada no TikTok nesses últimos tempos porque eu não sei se você produz conteúdo pro TikTok, mas é uma plataforma que entregou muito no começo e aí agora no final ela tá pedindo dinheiro pra gente patrocinar os vídeos então isso decaiu muito a questão de visualizações mas eu pretendo continuar criando mais vídeos de curiosidades mais vídeos de conteúdo mesmo no TikTok e no Instagram também continuar fazendo o que eu faço porque eu gosto bastante looks inspirados assim, que é uma coisa que me faz muito bem e eu gosto muito de criar, de ver o projeto assim, fechadinho sabe, no final como vocês sabem já tem vários vídeos de looks inspirados tem de Monstros SA tem de Os Incríveis Os Bridgertons Jurassic Park eu fiz também de O Estranho Mundo de Jackie recentemente eu fiz vários de Natal de livros de Natal de filmes de Natal então é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu acho que funciona bem pra mim, sabe eu me sinto bem satisfeita fazendo eles então eu quero continuar com isso e fazer mais pro Instagram também tenho uma meta pessoal de gravar mais sobre o meu dia a dia nos stories porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu posto várias coisas mas eu não posto muito das coisas que eu faço às vezes eu saio com amigos e tudo mais e eu não gravo porque eu simplesmente esqueço eu sou daquela época que as pessoas falavam assim pra mim ai Mariana deixa o celular na mesa não fica mexendo no celular enquanto a gente tá fazendo colê aqui enquanto a gente tá junto então eu acho que isso meio que entrou na minha cabeça sabe e ai eu sempre deixo o celular de lado quando eu tô com alguém hoje em dia e eu acabo nunca gravando assim nunca tirando muitas fotos mas eu pretendo fazer mais isso em 2022 mostrar mais as coisas que eu faço nos stories pro canal também eu pretendo gravar mais vlogs eu vi esse ano que funcionou bastante de arrumação da estante de outros que eu gravei também quando eu fui pra assistir Harry Potter no cinema vocês gostaram muito então eu acho que foi bem legal assim essa experiência eu vou gravar mais vlogs que é uma meta pessoal também e eu tenho claro as minhas metas de números aqui no canal portanto já manda o canal pra algum amigo pra alguma amiga pede pra se inscrever porque eu tenho a meta de em 2022 chegar em 15 mil inscritos aqui no canal vai ter muito conteúdo legal em 2022 então chama os amigos e claro que eu tenho mais algumas metas pessoais e profissionais né que eu quero deixar pra mim e ai se elas se concretizarem no final de 2022 eu venho contar pra vocês como é que foi eu também tenho uma meta mais relacionada a conteúdo eu já queria pôr em prática em 2021 mas eu não consegui por vários motivos em 2022 eu vou colocar em prática que é assistir pelo menos duas séries por mês sim gente eu sou muito ruim pra assistir séries hoje em dia eu só acompanho aquelas que eu realmente gosto tipo Dark que acabou eu assistia sempre ai The Umbrella Academy que vai sair a terceira temporada agora nesse ano eu com certeza vou assistir porque eu quero muito mas eu perdi muitas delas porque eu foquei bastante em livros esse ano no canal mas eu quero focar também em séries e filmes esse ano de 2022 no canal porque eu acho que é um conteúdo que eu gosto muito deixa aqui nos comentários se você gosta desses vídeos de curiosidades de vídeos sobre séries qual é o tipo de vídeo que vocês assistem das séries eu quero muito saber porque vai me ajudar muito em 2022 assim eu trago esses conteúdos pra vocês também agora eu preciso dar um mega spoiler pra vocês tá eu preciso não eu vou dar um mega spoiler pra vocês do ano de 2022 algumas coisas já começaram a mudar agora em 2021 a gente tá preparando o terreno pra mudar de vez em 2022 então eu tô com uma equipe incrível maravilhosa as meninas da PON que é a Luciana estão me ajudando muito nessa parte de mudança não quero falar muito mais sabe pra vocês verem mesmo eu vou anunciar quando tudo for mudar assim pra vocês mas eu tô muito feliz muito feliz mesmo deu super certo é um presente que veio pra mim em 2021 que eu não poderia tá mais grata e agradecer de novo aos meus pais por terem acreditado muito em mim nesse projeto e é isso gente eu só vou falar esse pequeno spoiler por agora mas tá vindo muita coisa boa por aí eu tô muito 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 feliz acho que é isso né fora as metas tipo assim comer melhor se alimentar melhor sabe fazer exercício sempre guardar dinheiro fora essas metas né que todo mundo tem no final de ano eu acho que são essas as metas e essas as ideias pra 2022 espero que em 2022 eu possa mostrar muita coisa nova pra vocês muita coisa diferente que novos projetos possam surgir e é isso gente eu queria desejar um feliz ano novo com muita alegria muita paz muita energia positiva pra vocês muita luz e é isso não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like um beijo e até a próxima e aí tchau